Visita ao Castelo de Almarol Acesse o 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 Castelo de Almarol A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ia ao alívio! Eu ia ao alívio! E eu ia ao alívio! Pois é que eu ia ao alívio! E sei! Olha que tem você! É isso aí! Seu o país tem o outro aqui! Deixa eu te pegar o mais de coisa! Deixa eu te bater! Você deixa eu te bater! Obrigado. 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 Cardo passaram, como eu já referi, Dora Maria II, mas também outros reinos, como D. Sebastião, fugindo da guerra, D. Manuel I e B. Acho que ali marcou-te, que aliás está indicado aqui ao lado, Alexandre Odilo, Heitor da Cidade de Arcos, que eu falei há bocadinho. Nós aqui da parte de trás, logo no início, para que a pessoa tenha salteiro lá para Portugal, onde se pode ver onde Constância está situada. E vê-se claramente que Constância fica no centro de Portugal. Como eu disse há bocadinho, nós estamos a 30 quilómetros do centro geodésico de Portugal. Em termos rodeados da floresta, era natural que as pessoas que aqui vivessem, trabalhassem ou da floresta ou dos rios, da floresta e, essencialmente, no pinheiro. E o pinheiro era utilizado para tudo, desde a construção naval, e nós já vamos ver ali uma embarcação, depois ou corta ou abate para o transporte, Madeira ia para Lisboa com os mais diversos fins, ou então depois utilizado nos materiais, aqui mesmo em Constância. Depois, temos ali algumas fotos, e eu chamo a vossa atenção, porque nós vamos passar na praça, e então estou-se por fazer uma igreja nova. Há ali imagens disso também, depois quem quiser passar por lá é só ver. Dedicando às atividades, temos a pesca, e nós temos ali uma rede, que é uma rede específica para pesca do sábado, que é a primeira rede, que tem uma bolsa, a rede era esticada de uma margem à outra, e depois a bolsa. Temos alguns, de facto, ligados à pesca, como é o caso ali da agulha, porque os homens trabalhavam no mar, ou no ar, no rio, no transporte, etc., e as mulheres muitas vezes aquilo que faziam, e ainda hoje temos, era fazer as redes, exatamente. Há uma coisa, senão, não havia nada, como de jeito que fosse aí. É melhor filmar-se a vela da ré, está mais direto. O estáio da proa, é, está mais direto. Estáio para andar, é o vinho do porto. Uma cabeçada de vinho desses, até o bar começa. O que é o vinho do porto. O que é o vinho do porto. O que é o vinho do porto. O que é o vinho do porto, o vento é o porto. Olha só. Olha só. Olha só quanto, quanto é que ele está a ganhar. Queégado que ele já está a ganhar. Sei lá. Os últimos estão a ganhar. Está sempre a perguntar quando é que está a ganhar. Esta rua é talvez a rua mais emblemática de Constância. É o nosso postal da Vila. Isto porquê? Já porque tem um arco lindíssimo, que é daí o seu nome, a Rua do Ar. Mas também porque temos as três principais vias de comunicação. O Rio, o Rio Tejo, a que nós avistamos daqui. Depois temos ali a ponte ferroviária. E mais tarde a ponte rodoviária que foi... Que negócio é bom tempo. Vai lá! Vai lá lá!